E olha só quem pintou aqui no estúdio pra dar a sua mensagem. Vamos de som com ele, Tony da Gatorra. E aí pessoal, seguinte, eu sou Tony da Gatorra, quem não me conhece, hein? E eu queria divulgar aqui o meu show amanhã, dia 19, um show de solidariedade na Casa de Cultura de Estreio. O ingresso será 1 kg de alimento não perecível. Espero e conto com todos vocês lá, tá? Pra conhecer a Gatorra de perto, ó, e ver a mensagem realmente de solidariedade neste terceiro milênio que tem que acontecer sem fome no Brasil. É isso aí, hein? Conto com todos vocês, hein? Eu sou um guerreiro que não gosta de guerra E estou sempre lutando por um pedaço de terra Por um pedaço de terra Pra quem porta feijão? Se tem muito chão O que a terra precisa É de ocupação É use e fruto Tu não é dono Ninguém nasceu Pra se estabelecer Chega de matança Chega de gula Chega de violência Chega de guerra Nós só queremos um pedaço de terra Nós só queremos um pedaço de terra A terra é de todos Dê-me isso pra nós Vamos dividir E seremos mais felizes Somos um povo Sofrido e oprimido Que afrontar o alimento Pra nossos filhos E os filhos seus Se fazendeiro Tu tem dinheiro Não deixe que a gula Te bote em desespero Chega de matança Chega de gula Chega de violência Chega de guerra Nós só queremos um pedaço de terra Nós só queremos um pedaço de terra Eu sou o que? Está aí Você está curtindo o som Tony da Gatorra Que faz show E aí, Tony? Lutando por um pedaço de terra Mas ele tem um outro clássico também Que se chama Paz E aí, Tony? Beleza? E aí, tudo tranquilo Vai fazer show? O show vai acontecer O primeiro show do ano O meu show do ano De solidariedade A família é necessitada Realmente em esteio Estão realmente precisando No sentido direto Estão passando fome É o primeiro show E eu faço questão mesmo De ser o show de solidariedade do ano Nesse milênio Acabar com a fome no Brasil Todo tem que fazer a sua parte Dividir Estamos começando o ano aí O novo milênio Tem que fazer divisão E isso vai acontecer Em breve Tem que acontecer Acabar com a miséria do Brasil Porque a fome no Brasil Já não é uma questão assim de Como se dizer assim De vergonha É de calamidade mesmo É um massacre total Passando na rua Um monte de gente O governo vira as costas Para o que tem que fazer E se nós vamos tomar providência Se cada um fizesse a sua parte Exatamente Com certeza Já daria para adiantar Adiantar, né, Thaís Tony, vamos falar da tua gatorra A tua gatorra Tu mesmo produziu Essa gatorra aqui Foi feita ela em 96 Que eu terminei Concluí ela Levou um ano para ser feita Foi feita em casa mesmo Foi muito difícil É, eu levei um ano Complicado Comecei em janeiro Terminei no fim de ano de 96 E levou um ano, né Muito trabalho mesmo Mas foi feita de boa vontade E é a única que existe Taê Essa gatorra aqui É a única que existe no mundo Taê Por isso Tony da Gatorra Toca só percussão Por isso Tony da Gatorra, né Tony é o meu nome Eu sou Antônimo Tony e a Gatorra Essa gatorra toca só percussão, né Taê Tony, quais são as suas influências? Olha, minhas influências Assim, baseadas mais No sentido assim, como Assim, de musicais O curso em casa, é Olha, o curso em casa é Para se inspirar para fazer a sua atleta É música mais assim Destinada mesmo a protesto Por exemplo, tipo Música do Do Rolling Stones Pink Floyd Led Zeppelin A mesma influência, né E aqui no Brasil Raul Seixas Por exemplo, né E Tom Zeto curte? Tom Zeto, né Não tanto, mas Também, né Muita coisa tem de bom, né Toda música sempre tem algo Chamativo, né Que dá para a gente tirar alguma coisa, né Pois é Valeu pela tua presença Eu te agradeço a ti Pela primeira vez no radar O prazer é meu, hein Eu te agradeço a produção Tô, você veio aí Tá isso, valeu, Tony Eu te pergunto pelo Tom Zé Porque, olha só E agora Porque o Tom Zé Ele disse que daqui a pouco Ele passou no Rock in Rio Aí ele fez as contas malucas E chegou à conclusão Que durante o festival Vai ser tocadas Um milhão de compasso Ele acha que isso vai provocar Uma intoxicação no público Então ele prometeu Pro show de hoje à noite Um manifesto chamado Rock in Rio O Ministério da Saúde E a desintoxicação rocal O cara quer desintoxicar O povo brasileiro Da poluição musical Coisa de doido Tu não acha? É meio estranho, né O cara vai tocar junto com Britney Spears Na noite de hoje Tem Britney Spears N5 Five Sandy Junior Moraes Moreira E daí o cara diz Que vai desintoxicar o público Eu não entendo muito bem Esse som que ele vai fazer, né Mas é bom a galera Ficar ligada Porque sendo o Tom Zé Com certeza Vai ser uma coisa boa Tony, valeu pela tua presença Vamos dar uma passada No teu show? O show? Isso Fala aí Os dias do show O show vai acontecer amanhã Às 22 horas O ingresso é um quilo de alimento Não perecível Como eu falei, né E vai ser destinado Para o Conselho Tutelar E eu agradeço também Eu queria agradecer Já a Casa de Cultura Toda a equipe O prefeito Vanderlande E a FUNCAT Fundação de Cultura e Arte de Turismo E o nosso diretor Muito obrigado O Alejandro Tá aí Agradecendo também O Radar E ao seu amigo Eduardo Santos Que está sempre te dando uma força É o Eduardo Santos Um abraço Beleza A gente encerra então Com um cara que diz Que vai desintoxicar o público Lá na cidade do rock No Rio de Janeiro Tom Zé Para fechar o programa de hoje